No dia 15 de junho de 1967, o C-47-2068 decolou da base aérea de Belém com 25 pessoas a bordo. Sua missão era proteger o destacamento de Caximbo, no sul do Pará, supostamente atacado por índios. Temia-se ainda que houvesse ações de guerrilheiros na região. Por volta das 14 horas, o 2068 partiu para o que seria a sua última missão. Daquele voo, apenas 5 das pessoas que estavam a bordo escapariam com vida. Você vai ver agora o relato dessa tragédia, narrado por um de seus sobreviventes. E, bom, a viagem iniciou aqui em Belém, mais ou menos meio-dia do dia 16. E a ideia inicial era que o avião estava acompanhando os dois raios de compasso. Então, a ideia nossa era seguir pelo rio Amazonas, descer o Tapajós e pousar em Jacareacan. Não havia problema nenhum porque o rio sinaliza perfeitamente o voo visual, tudo claro. E isso nós fizemos. Então, a ordem que eu recebi, eu tinha a ordem de missão. A ordem de missão dizia que eu devia pernoitar em Jacareacan. E decolar no outro dia, ao nascer do sol, para Cachimbo, para cumprimento da missão. Acontece que os soldados já estavam acampados, barracas armadas, todo mundo dormindo, eu já estava recolhido também. E chegou um rádio. Esse rádio mudava toda a missão. O rádio era SMN, assinado pela Zona Air 1. E o rádio era um rádio de segurança nacional. Dizia textualmente mais ou menos o seguinte. A situação em Cachimbo agravou-se perigosamente. Risco calculado. Determino decolagem imediata. Não houve contestação. Eu me lembro que o Moisés disse para mim, Veli, se você não embarcar, eu não decolo. E eu disse para ele, comandante, se eu sou decolar, eu embarco. E pronto. Foi isso aí, decolou ele. Mas nós sabíamos que dificilmente nós poderíamos resistir, porque nós estávamos com dois rádios de compasso em pane. Um voo visual noturno, naquela região ali, porque justamente de Cachimbo, de Jacaré para Cachimbo, não tem rio. Tem o Telespires, que é um ribeirão, mas que não sinaliza nada. Ali é uma região que não tem rio nenhum, não tem sinalização visual. Então, nós fomos a Cachimbo. A ideia, o Moisés falou comigo, Veli, agora... Nós estamos em cima de Cachimbo, ele me disse, pelo tempo de voo. Eu era do Salva, era o Belém, né? Então eu disse para ele, olha, o problema é que talvez se a gente fizesse um quadrado crescente, aí pode ser que... Ele disse, vamos tentar um quadrado. Aí fizemos umas oito pernas no quadrado. Eu falei com o Cachimbo, pedi para o sargento drenar um tonel de 200 litros de combustível e colocar fogo para que abrisse uma fogueira grande, para facilitar o avistamento. Eu sabia que Cachimbo, naquele tempo, tinha pouquíssima luz, né? E não tínhamos chance de avistar Cachimbo. Então, depois da oitava ou décima perna do quadrado crescente, o comandante disse para mim, Veli, vamos abandonar para não perder muito tempo, vamos voltar para Jacaré. E abandonamos o quadrado crescente e voltamos para Jacaré. Eu me lembro, dava uma hora e pouco de voo, uma hora e quarenta, uma hora e vinte, um milhão e quarenta, C-47. Passou o tempo previsto e nós também não avistamos Jacaré Cachimbo. Aí a ideia do comandante era um avistamento, digamos assim, uma cidade, né? A cidade mais próxima dali era Manaus. Então a ideia foi tentar avistar Manaus. Porque, veja bem, não só Manaus, mas Manaus está em cima do rio Amazonas. Se a gente avistasse o Amazonas, praticamente nós estávamos em casa já. Porque é arrasante sobre o Amazonas de noite. Mas acontece que, infelizmente, nem o Amazonas, nem Manaus. A gente plantaria, alijaram a porta e jogamos toda a carga fora. Duas metralhadoras, carabinas, munição, as bombas e as janavas. E aí nós ficamos perdidos até que o combustível se esgotou, né? Eu estava na gabine, tá? Entre os dois pilotos. Procurando avistar. Eu passei com ele. Nós estávamos olhando aquela escuridão para ver se havia um valor. Eu passei todo o tempo lá, até que o comandante me disse, Veli, estou com 50 galões. Está na hora de você se amarrar. Atenção de instalação. Vamos preparar para o saldo em agência. Já tentamos, se podíamos, não conseguíamos avistar o local exposto. Eu não estou visual com nenhuma luz. Eu vejo a escuridão da selva. Um piloto, mecânico, radiometracista, posicione-se para a casa da aeronave. Vou ficar sozinho para que vocês possam se salvar. Ok? Me deixem aqui só e vamos lá para a casa da aeronave. Por favor. Capitão, a tripulação está em comum acordo. Nós vamos continuar com o senhor até assim, Capitão. Estamos com o neto, começamos, vamos terminar juntos. Se aqui o senhor decidir, está decidido. Estamos com o senhor, vamos manter a nossa portão. Estamos com o senhor até o final da missão. Vamos ficar todos juntos. Capitão, até o senhor, até o senhor, todo mundo junto. Vamos bater, vamos bater, todo mundo junto. Vamos bater todos juntos. Senhoras e senhores, não sei o que dizer. É bom contar com todos vocês. Vamos ficar juntos em nossos postes para que possamos salvar o máximo de vida e a gente para trágica hora. Tinha algum soldado dormindo na hora. Mandei o sargento de plantaria acordar. Mandar se amarrar bem. E quando nós vimos fazer um posto em uma pista curta, que eles abandonassem o avião tão logo, tão logo fosse eventual do posto. Essa foi a última ordem que eu dei. Acho que foi um choque. Pouco depois disso, o motor começou a falhar, até parar totalmente, levando o C-47 ao lugar na selva de onde nunca mais sairia. E aí houve um choque, né? O piloto reduziu a velocidade monumentalmente. Ele deu a primeira placada, né? Eu cheguei a ver o nariz do avião subir, né? Ele reduziu a velocidade bem. Aí deu a primeira pancada, deu a segunda, deu uma pequena batida terceira. E aí, de repente, deu um impacto que parecia que o universo todo tinha caído em cima de mim, né? Logo depois do impacto, eu levei a mão no cinto. Ele tava bem amarrado. Abri o cinto e me levantei. Aí eu vi que não ia aguentar de pé, eu sentia que tinha algum problema. Não sentia a perna quebrada, não sentia nada, mas sentia que não dava pra ficar de pé. Aí na minha frente tinha um tronco de árvore caído, tronco alto. E eu me joguei sobre, em cima do tronco. Por sobre o tronco caí e ali eu rastejei pra longe. O fogo começou a pegar e eu rastejei uns 20 metros, não do metro. Dentro do mato, escuro completo. E fiquei de lá, deitei, não senti dores, senti, fiquei olhando pro avião. Eu senti que não podia me levantar. Eu tava com a bacia quebrada. O fogo não é só pegar, alguns ficaram presos nas cadeiras. E o fogo foi queimando, foi matando os que estavam vivos e foram mortos pelo fogo. Bom, aí quando o fogo parou, parou a gritaria, parou tudo. Aquele silêncio total. Eu me senti um pouco fraco também. Deitei e dormi. Dormi ou desmaiei, não sei. O que aconteceu? Eu apaguei. Quando eu andei por conta de mim, o dia já estava claro. Eu não tinha visto vozes, nada. Pra mim, todo mundo morto só tinha sobrado eu. Porque eu também me afastei um pouco do avião, como falei pra vocês. Rastejei uns 20 metros por causa do fogo. E fiquei bem dentro do mato mesmo, sabe? Aí quando foi quase meio dia assim, eu ouvi um murmúrio longe, sabe? Aí eu gritei. De lá me responderam. Quem se salvou foram os dois sargentos. O sargento de plantaria e o sargento do mecântico do avião. Os dois estavam com o mesmo problema, uma perna quebrada. Mas já no segundo dia eles conseguiram fazer umas... É, umas bengalas, umas furquilhas de árvore cortadas com faca. E começaram a caminhar e aí chegaram onde eu estava, tá certo? Eu consegui sair do local e me aproximar do avião, tá? Consegui rastejar um pouco, me ajudar um pouco. Eu consegui chegar perto do avião e me reunir ao grupo. E aí eu fiquei sabendo que tinha um médico vivo, dois sargentos e um soldado. E um cabo. Cabo Barros. Grande herói. Um carro todo queimado. Eu não vi reclamação de qualidade nenhuma. Fazia o abastecimento da água. A água. Nós tentamos aí nos organizar. Para resistir. Porque nós sabíamos que iam ser procurados, né? Nós levamos uma certa quantidade de comida ali. Só que queimou. Ficaram algumas latinhas de salsicha, né? Então... Se salvaram, não queimaram. Então... Foram guardadas, bem guardadas no avião. E... Toda hora de almoço, cada um de nós recebia uma salsicha. E comia uma salsicha. Os sargentos... Eram quem estava melhor. Só a perna quebrada. Só as pernas quebradas, mas... Já imobilizados. Mobilizaram a perna. Já caminhavam com o auxílio de muletas. Fabricada com as forquilhas do mato mesmo. Paulo não estava bem, não. Ele teve a fratura da perna dele. Foi uma fratura exposta. E é interessante. Eu quebrei a bacia, mas eu não sentia dores. E o Paulo sentia... Muitas dores. Exato. Quem fez esse trabalho todo de abastecimento para nós. Nos dias que nós não tínhamos mais contato. Era o Cabo Barros. Esse que morreu... Morreu no... No dia que o avião sobrevoou. E nos localizou. Ele morreu. Morreu ao lado, no chão do avião. Ele deitou. Não sei porque, ele deitou. Nunca se queixou de nada. Nunca disse nada. Só apenas vinha com... Com a lata d'água. O Barros estava... Não tinha nenhum osso quebrado. Mas estava... O corpo todo queimado. Quando ele deitou no chão, Eu virei para o médico e disse... Doutor... Tem alguma coisa a fazer aí pelo barro? Ele disse... Ele... Ele vai morrer. Ele disse para mim. Ele... Vai morrer. Na verdade... Ele... Ele deitou no chão e... Fechou os olhos. Morreu. Eu sabia que se eles passassem... E não os avistassem... Em área que fosse abandonada... Nós estávamos praticamente perdidos, né? Então nós tínhamos que... Aumentar a sinalização o máximo que pudesse. Então nós utilizamos... O papagaio... O Gibson Gale... Os urubus... Deixamos os urubus ali... E só fizemos eles... Eles voarem na hora que o avião estava... Na perna. O próprio... Comandante do avião... Que nos localizou... O Albatros... Ele me disse pessoalmente para mim... Óbvio... Eu... Eu vinha na perna... Aí eu vi um bando de urubu... Aí eu desviei um pouquinho... Para passar em cima... Quem fez o avistamento... Foi o sargento mecânico... Ele estava na janela... Tinha uma campainha... Se alguém fizesse algum avistamento... De trás da frente... Tocava aquela campainha... E eu... Não sei se eu estava sugestionado... Mas eu lá embaixo... Tive a impressão... Sou capaz de jurar... Que eu ouvi a campainha... Tá... E eu disse pessoal... Nós fomos avistados... Tá... Ok... Mandou a cor... Ok... A forraça ali na direita... Curva à direita... Curva à direita... Curva à direita... Curva à direita... Olha a cor... Ok... Algo avistado... Algo avistado... Algo avistado... É o 268... Algo avistado... Algo avistado... Curva à direita... Até nós sermos avistados... Foi dez dias... Dez dias entre a queda... E o avistamento... E depois do avistamento... Nós levamos alguns dias ainda... Para ser... Conseguir sair... Né... Porque o helicóptero... Não... Não podia pousar... Eles tentaram derrubar umas árvores... Explosivos... Serras... Mas... Não... Não foram felizes... Né... O helicóptero... Não... Não tinha jeito do helicóptero... Pousar... Né... Alimento do Parassá... Desceram pelo rapel... Né... O primeiro foi o Santos... Desceu... Do... Pôr no chão... E veio na minha direção... Né... Aí eu disse... Santos... Eu sabia que vocês viriam... Que era aquela maca... Né... Não... Vamos te ajeitar... Ele me examinou... Colocou logo... Colocou um soro aqui para mim... Botou um soro... Tá... Tirou a pressão... Entendeu... Fez o que tinha que fazer... Né... Depois do ensamento... Nós vamos até... O lugar... O Abató... Estava posado na água... O Abató... Decolou... Nos deixou em Manaus... E um Hércules... Nós trouxemos de Manaus... Para... Rio de Janeiro... O Hospital Central da Aeronáutica... Um sobrevivente... A grande esperança... Eu estive lá embaixo... Eu sei o que é isso... Posso dizer... De cadeira... Porque eu estive lá embaixo... Em vários dias... No meio da selva... Então... É a única esperança... Não existe outra... A busca do 2068... Teve a participação... De 33 aeronaves... Que voaram... Mais de mil horas... Até que o C-47... Fosse finalmente localizado... Essa dramática missão... Com histórias de vida e de morte... De coragem e abnegação... É um marco... Para a Força Aérea Brasileira... O dia 26 de junho... O dia do avistamento... Do 2068... Foi escolhido... Para celebrar... O dia da aviação... De busca e salvamento... Para que outros... Possam viver... Se eu tivesse que voltar... Outra vez... Possivelmente... Eu faria a mesma coisa... Não me daria a nada... Não... Eu só gostei... Des upset outros... D алurgフ... Pro icedMS... De na semana... O dia da irritação... Um passeiro de música...